Bom dia meu povo, começando mais um vídeo e agora sim, do jeito que vocês mais gostam, do jeito que vocês mais pedem Tá cedão ainda, eu indo lá na casa do Dubronx, do Matheus Mas faz tempo que eu não gravo com ele, que eu não dou um salve nele, então vai ser muito louco Vamos fazer um trampo lá, eu já até explico pra vocês que é um esquema da hora Aí vou gravar um negócio com um drone, com ele que ele tava precisando E nisso, acho que é a tarde, nós vamos dar um rolezinho aqui pra tudo a quebrada também E aí já mata aquelas tricks que faltou no vídeo lá da 100 tricks na borda E é isso, vamos nos divertir, muito skateboarding, e hoje tem hein mano, graças a Deus Tchau mãe Até mais Aí galera, eu deixei minha mãe aqui na igreja, que é perto da casa do Dubronx Ela veio comigo, e como eu tô sem a mochila do drone, eu não posso andar sem a mochilinha Calma aí que tá sem foco nenhum Aí Então eu vou lá agora pra casa do Dubronx Começar a arte de gravar Com nós, com nós Aí ó, com quem nós tá tio Colei de novo Aí sim, tamo na casa do Dubronx aqui, chegamos Vamos trabalhar, fazer umas imagens da hora aí E mais tarde tem uns skatinhozinho aí, não sei o que vai rolar Ah, vai rolar, isso não tem que rolar né Então vamos, só vamos então Aí rapaziada, o Gnomo também colou Certo rapaz Tamo com um projeto muito louco aí mano Que é o seguinte mano, é tipo uma produtora, fala aí É isso mesmo, uma produtora aí, vai sair mais um videozinho aí, né Do cinema mesmo Essa semana já vai sair a videoparte do Matheus que mano Ele tá lá na produção, pesada Pera, você tá editando aí, eu vou abrir o local Já editando, mano, vai ficar mil graus mesmo, bagulho tipo cinema E aí nós vai postar no canalzinho Como que vai tá o canal? Um novo legado Um novo legado O NL Aí eu vou deixar tudo na descrição, tudo certinho Seguem nós que a produtora vai chegar em peso Vai ser skate demais, vai ser tudo mano E é isso, vou deixar até um tequinho da videoparte Pra vocês babarem aí, correr lá pra fortalecer a firma Do Bronx Ei, catch money Então vamos filmar, vamos produzir aí, cachorro Aí, trampo feito Fizemos um trampinho ali pra videoparte do Marreta do Bronx Agora vamos comer uma coisa aqui em casa Ai, tá quente Vamos comer alguma coisa Coloquei o drone pra carregar de novo Que nós vamos fazer uma missão aí pra vocês Gravar um Um steak de skate As trickzinha aqui faltou E é isso Skate bom não vai ter agora A galera tava pedindo, mano A galera tá com saudade do Bronx Sempre que eu apareço tem skate, né? Lógico Então vamos filmar pra vocês aí De um jeito diferente Com o drone E as trickzinha aí que tá faltando Chegamos no pico Calma aí Chegamos no pico Pico vazio, mano Vazio O molecada ainda vai chegar E esqueci até de falar, mano Lembro do cheipão que a Nossa parceria CB Skate Shop Deu pra gente Vou deixar com o Matheus Que ele tá Ele tá no corre do skate aí E aí tá Direto quebrando o shape Sobrando É, faltando o shape Aí como eu não tô na atividade Ainda eu vou deixar com ele E vamos gravar, mano Aproveitar que tá vazio Vai ter altas E é nóis, mano Fica com as manobras Já sabe as manobras em mente, já? Ah, tem umas pra daí Na real Os caras pediam uma Só que vai rolar De dar na parte Daí vou tentar dar outras aí Que não saiu lá É, as mais mocadas As mais mocadas Ele vai deixar pra parte Aí, bora fazer essas três tricks Depois gravar umas linhas aí Do Bronx Faz tempo que a gente não grava, mano Faz tempo que eu não subo no carrinho Mó saudade E skate sempre Vamos evoluir Go Se inscreva no canal 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 Então peço desculpas também por algumas imagens Em questão de nitidez Às vezes perdeu o foco Eu usei a Canon pra fazer um teste Fica muito melhor a qualidade Porém não é todos os rolês que eu vou usar ela Porque é muito perigoso Mas é isso aí, tô voltando a fazer o que eu gosto Filmar skate, gravar, editar, é um prazer enorme E pra finalizar eu gostaria que vocês Que me acompanham, que gostam do NG aí Que tá sempre fortalecendo Entrar no canal UNL Saiu a videoparte do Matheus já Então a partir do momento que vocês estão assistindo esse meu vídeo A videoparte do Matheus já tá lá Então compartilha pra todo mundo pra fortalecer ele Porque, meu, foi uma produção muito louca O Gnome mandou muito bem na edição Na produção, na filmagem Então é isso, evoluindo Skateboard Vamos ajudar o Matheus aí Vamos divulgar o vídeo dele Porque ficou uma reta também Segue a UNL no Instagram Vou deixar tudo, tudo na descrição Segue o CB Skate Shop Se inscreva no canal também do UNL E é isso aí, galera Prometo que vou voltar com tudo E é isso aí Vamos evoluir Let's evolve Yeah!